Aí, Keba Bueno, que Deus bota em você em algum lugar, mano, nós te amamos. Dona Val, força guerreira, que Deus conforte o coração da senhora e toda a família. Aí, que gentil, lágrimas caem, de saber que o Keb foi embora. Porque, meu pai, só te imagina meu peito chorar. E meu avó, te adorava o que a sua família e todos os seus parceiros deixam seu legado. Nas periferias, a mulher que era por humilde e verdadeiro, sempre foi meu espelho. Ainda lembro do hit que nós íamos gravar, só não sabia que Deus ia te preparar. Pra cantar no céu, que eu quero tacudear. Já é que a sembrada sempre vai lembrar. Eu tenho um sino cruel, o sino que o velho é sempre vai brilhar. Então, esquece, não tem como, seu sorriso nunca vai esquecer. É, que Deus não quer, é do funk, pode imaginar que nós ama você. Entra, esquece, não tem como, seu sorriso nunca vai esquecer. É, que Deus não quer, é do funk, pode imaginar que nós ama você. É, que Deus não quer, é do funk, pode imaginar que nós ama você. E aí Música Até não quer e nunca será esquecido Vamos aí